E o novo vereador disse, também em alguns momentos aqui, que ia comprar um, ia trazer para essa figura um galão de óleo de peroba. Eu só quero pedir que traga rápido, rápido, porque tem que se autorambuzar, porque não dá para a gente continuar, e a população, eu entendo que não dá para compreender. Fica muito difícil a gente compreender esses discursos. Que projetos são esses? Privilegiar os automóveis não é premissa do Código Nacional de Trânsito. Como disse o vereador Emel, são os pedestres. E aí, na Capitão Luiz Brandão, várias pessoas se indignam quando vêem os cirurgios de idade. Em não conseguir atravessar, o novo vereador do PN sugeriu aqui em outro momento a Secretaria de... O vereador não consegue uma porta. Secretaria de Pedestres, né? Secretaria de Pedestres, para tentar resolver os problemas da nossa população, porque não tem capimento. Os pedestres, de fato, estão sendo dia após dia desrespeitado. E aqui, na Major José Inácio, nós temos o Sindicato dos Metalúrgicos, no qual eu tenho orgulho de dizer que eu pertenço a essa categoria. Um pedaço da Major foi transformado em mão dupla. Sendo que ali, nos últimos tempos, o que nós temos de trabalhadores e trabalhadoras reunidos, discutindo em plenário da Assembleia é muito grande. Aí, o que é que faz? Aumenta o fluxo. Aumenta o fluxo de carro em detrimento a questão que eu entendo que é importante. Jornal TBC Web